O descarte de água servida na rua, além de ilegal, representa muitos perigos para a saúde dos moradores e prejuízos para os cofres públicos. Para quem não sabe, água servida trata-se de toda água proveniente do chamado esgoto doméstico ou comercial, aquela que resulta do uso dos lavatórios, tanques, banheiras, máquinas de lavar roupas, pias de cozinha, lavagem de veículos, entre outras. Aqui no município de Rolim de Moura, na parte da manhã, é comum você ver aqui nos comércios, também em algumas residências, as pessoas lavando as calçadas, limpando as calçadas e a água escorrendo pela pavimentação asfáltica, pelas ruas. O que pode trazer problemas e comprometer a pavimentação asfáltica. O que poderia durar 10, 15, 20, até 25 anos, com isso a durabilidade será bem menos. Eu quero fazer um apelo. Ontem eu estava trabalhando aqui, a Avenida Jaguaribe, essa do Correio aqui, e a rapaziada da Secretaria de Obras trabalhou o dia inteiro nesse sol quente, escaldante, frezaram todos os buracos para poder fazer o tapa-buraco hoje, colocar massa asfáltica. E aqui o pessoal do hospital, aqui, encheram a rua de água, os buracos encheram de água. A água saiu daqui do hospital, foi para lá perto da casa do Jairo Benetti. Então, quer dizer, eu quero pedir compreensão, colaboração. A cidade não é minha, Mara, a cidade não é tua, a cidade é de todos nós. Agora, nós não temos direito de destruir uma cidade, onde mora um monte de gente em volta da gente. E aí, eu estou fazendo esse apelo para a população, para não jogar água com sabão na rua, porque onde tem água e sabão, tem buraco no asfalto. Quem estraga a cidade não é o prefeito, é o povo que estraga a cidade. O prefeito, ele arruma. Então, eu peço a colaboração, a compreensão, para que a população possa nos ajudar a assumir essa cidade de verdade como nossa cidade, para que nós possamos deixar Rolim de Moura uma cidade mais bonita, uma cidade mais alegre e levantar a autoestima da nossa população. Os componentes químicos que existem na água que sobra da lavagem de roupas e quintais provocam estragos consideráveis no material asfáltico, o que faz com que ele se desintegre e tenha a sua vida útil reduzida.